É possível selecionar gameness fora da rinha? O Mauro pergunta, uma pergunta muito interessante, ele pergunta Jairo, é possível selecionar gameness fora da rinha? Olha, eu acredito que sim, tá? Eu acredito que sim. Eu vejo gameness em outras raças. Eu vejo gameness em cães de trenó. Eu vejo gameness em border collie. Eu vejo gameness nesses animais. Agora, veja bem, eu creio que sim, é possível selecionar gameness fora do combate. Agora, não é possível selecionar outras características que o pitbull tem fora do combate. Isso é um fato. Gameness, eu acredito que sim. Eu vejo, percebo gameness em outros animais. Para quem não sabe o que é gameness, seria, vamos dizer assim, gameness é a habilidade do animal não desistir de uma tarefa. Não importa o cansaço, machucado, não importa. O animal continua, continua, continua. Você vê isso em cães de ovelha, cães bons de ovelha, com os animais mancando, correndo muito, passando em arame farpado para tocar as ovelhas. Os animais não desistem. Então, eu vejo gameness como uma coisa mais ampla. Porém, não seleciona outras características, porque pitbull não é só gameness. Gameness talvez seja a principal característica, mas não é somente essa característica. Na verdade, é por isso que aqui a gente tenta criar um laboratório que se aproxime desse tipo de seleção, como aqui no adestramento a gente tem aquela parte dos pitbulls, onde a gente faz as escaladas, faz o trabalho de tração. Com o border collie, você acaba conduzindo para um trabalho de agility, porque você consegue, de certa forma, medir bastante da intensidade ou não de cada cão, dentro do esporte. Esse esporte que você fala aí, de salto em altura, salto em distância, ficar pendurado, isso é excelente. Eu acho uma opção excelente. Eu acho fantástico. Eu acho que ele é o caminho mais estreito para você te aproximar dessa situação que os tentam se avaliar em cenas de combate. É. Só que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas eu acho totalmente válido. Totalmente válido. Outra pergunta... Eu ia falar a respeito do que você estava mencionando, dos cães, dos pitbulls, que vêm de uma linha tradicional e os pitbulls atuais. Mas você vê nitidamente quando você coloca dentro de um esporte a diferença das genéticas entre um cão e outro. Então fica muito claro dentro das atividades. Eu tenho uma cadela dessas modernas, chamada Moderna, e eu tenho animais tradicionais. Eu não sei se eu falei já na live ou se eu falei antes, porque antes de começar a live a gente estava falando sobre o cachorro, falando sobre o pitbull. Mas vamos lá, de qualquer forma. Eu tenho cinco animais tradicionais. Uns mais tranquilos e outros não tão tranquilos. Então, por exemplo, tem dois que são animais que estão em lugares especiais. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que fornecer um conforto para o animal, eles não podem escapar de jeito nenhum. Porque se escapar, não é que se escapar, sei que vai acontecer alguma coisa. Não. Se escapar, vai dar problema. Vai matar meus cabritos, vai matar meus outros cachorros. O animal é de linhagem tradicional mesmo. Entendeu? Então, é complicado. Tu tem que saber... Tu tem que lidar com aquilo ali, com aquele potencial.